A CIDADE NO BRASIL Essa figuraça é norte-americana, tem 44 anos e já se consagrou no gênero de comédia. Tanto que tem lançado um filme à tela de vídeo-a-cena com Sandra Bullock. As duas são policiais com estilos completamente diferentes que devem trabalhar juntas para prender um chefe do tráfico. Já ao lado de Jason Bateman, ela é uma ladra sem limites. Acostumada a dar golpes, ela rouba a identidade e clona os cartões de Sandy, personagem de Jason. Com a polícia de mãos atadas, ele tem que ir pessoalmente. A CIDADE NO BRASIL